Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um voo do DJI Mini 2, tá gente? Esse guerreiro que já passou mais 3 mil e 100 quilômetros, 3 mil e 100 quilômetros Continua firme e forte, tá gente? Vamos tocando em frente, esse vídeo foi feito de manhã, tá? Ajustando na RTH, o mínimo é 15 metros, bateria com 103 círculos, tá gente? A bateria original do drone Vamos tocando em frente Vento lateral, tá gente? Essa observação sempre é bom ter em mente, gente Toda vez que tem vento Pessoas estão vendo essa inclinação do mapinha do lado esquerdo Quanto menos inclinação Menos vento o drone tá pegando Tanto do lado direito como do lado esquerdo, lateral E essa mesma linha verde escuro, se ela tiver um pouco pra frente Mesmo que seja reta, é porque tá pegando vento frontal Ou seja, quanto mais próximo do centro do drone essa linha tiver Menos vento o drone tá pegando Seja lateral ou frontal E por conseguinte mais autonomia a bateria vai ter, tá gente? Então a autonomia da bateria depende também das condições de vento As condições climáticas, né? Principalmente vento Vamos tocando em frente Já chegamos praticamente a um quilômetro Vamos tocando Tô filmando, gente Depois eu vou colocar a filmagem É 1080p, 60fps É o seguinte, gente Esse tipo de resolução De 60 Mas pra ação, tá? Corrida Alguma coisa de ação Que envolva algum esporte Corrida de carro Corrida de moto Corrida de pessoas, tá? Não influi em nada, tá? A qualidade de imagem Muita gente pensa que a imagem fica melhor É que a marca, né? De vendedor 4K 60fps Blá, 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 blá Gente É Até o máximo O máximo Que a vista humana consegue observar É de 24 frames por segundo Então não adianta Você Você vai, sim Você vai conseguir Conseguir congelar Ou conseguir Uma câmera lenta Né? Quando for o caso Mas no geral Às vezes atrapalha mais Que ajuda, tá, gente? Tempo lembrando que também A maioria dos equipamentos 98% dos equipamentos 98% dos equipamentos Onde a pessoa reproduz Assiste os vídeos Em Em Full HD 1080 frames 1080 pontos, né? Com 30fps A mídia digital O padrão É 30fps Tá, gente? Então tudo que vocês ouvirem Que os vendedores falam É inverdade, tá, gente? É só pesquisar, gente Eu já falei Né? Qualquer coisa que é falado Em mídia social Pesquisem E pesquise Mas de fontes sérias, tá, gente? Não pesquisem O outro O outro Vendedor do outro canal Falou aquilo O outro Não Fontes sérias, tá, gente? Faculdades Universidades Fontes confiáveis Onde a resposta é exata Eu vejo Eles falam especialista O especialista Os especialistas Hoje é formado Na escola do YouTube Os pseudotécnicos É formado Na escola do YouTube Por isso que Eles não aguentam Um debate técnico Um debate Teórico Sobre eletrônica Porque eles não entendem, né? Eles entendem De mexer numa praquinha De trocar uma praquinha De trocar um braço Você vai fazer a teoria De eletrônica Em cima deles Aí assim Se embananam todos Infelizmente A realidade É essa Aí, gente Conversando Conversando Nós já chegamos Nos Praticamente 3km Tá de noite ainda Tá, gente? Tá escuro Tá bem escuro É bem cedo Pessoas podem ver Eu vou parar Nessa esquina Aqui Podem ver Que tá bem escuro Tá, minha gente? Vamos tocando Em frente 3km Nós já arredondamos Minha gente 3km 21 metros A gente É a observação Estou a 21 metros De altitude O sol Nem se Nem 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 Nasceu ainda, né? Sol nascente Mas até agora Não apontou Sua cara Vamos tocando Em frente O senhor pegou Interferência Gente Eu virei o drone De propósito Estou fora Da visada Tá, gente? Estou fora Da visada O que é que eu posso Dizer pro senhor Que nessas novas Atualizações O sinal do DJI Ficou muito mais Coerente Ficou muito mais Eu não digo forte Mas ficou difícil De ser interferido Antigamente Quando perdi o sinal Ficava a tela preta Ficou um sinal Mais consistente Mais resistente Às interferências Olha, três quilômetros E meio Isso aí É uma via Uma via Viária Aqui na minha cidade Tá, gente? Feito pelo Saudoso Prefeito de Anápolis Né? Antônio Gomidi Uma obra Fantástica Tá, gente? Centrão Da cidade Essa aí Avenida Presidente Kennedy Travou um pouquinho Mas vamos Tocando em frente Eu estou Fora da linha De visada Tá, do drone Tá, gente? Eu vi um pouco Pra testar A Sinal Realmente O sinal Ficou muito bom Muito bom mesmo Tá Desde De várias Atualizações Atrás Eu tenho notado Que o sinal Ficou bastante Reliente Tá Bastante Forte Assim Antigamente Bem no início Né? A gente Mesmo Mesmo no passado O sinal do DJI É fantástico Quatro quilômetros Minha gente Quatro quilômetros Filmando em Em 1080p 60fps Mas eu teste Gente Gente Se vocês Têm uma ideia Se eu filmar Em 1080p 60fps E filmar Em 1080p 30fps Vocês Vocês não Vão notar Diferença Alguma É isso Que eu falo Para os senhores Não vão Outra coisa Se você gravar Em 4k Seja 60fps Digamos Que esse drone Grava 4k 60fps Quem tem Notebook Normal Celular Normal Também Não vai Ver diferença Alguma Porque o celular Vai Reproduzir A menor Porque não existe Celular Muitos Poucos Celulares Que reproduzem 4k Real Notebook Também É raridade Que reproduz Em 4k Real Algumas Televisões Uma grande Minoria Do povo Já comprou A 4k Mas são poucas Pessoas ainda E essas poucas Pessoas Pode contar Nos dedos Que assiste Vídeos no youtube Principalmente Sobre drones Né Aí a atualização Gente A nova atualização Tá do aplicativo 1.3.9 Então Um ponto Importante É esse É o teste Do novo Aplicativo 1.3.9 Tá gente Funcionando Perfeitamente Tá minha gente Tá minha gente Vamos voltando Para trás Vamos tirar um fino No prédio Gente Muita gente Fala que Eu estou A 21 metros Minha gente Olha aí A altura Do prédio É a altura Que eu estou Eu estou Mais baixo Que o prédio No mínimo A mesma altura Então é isso Baixíssima altitude O drone Vai longe Tá Reliente No sinal A economia A bateria Com 103 ciclos Economizando Olha aí As atualizações Tá na frequência 5.8 Aqui é a frequência Que os Pseudotec Fala de É fraude É fraude O pessoal já sabe O que é a fraude Do chip É bateria Com 103 ciclos Né gente E vamos tocando Em frente Olha aí gente A cidade De Anápolis Com seus 400 mil Habitantes De manhã Bem cedo Olha lá O sol Nascente Minha gente Começa A aparecer A cara Lá Início Da manhã Mais uma Semana Para a gente Logo mais Vou colocar O vídeo Tá 1080p 60fps E eu estou Dando um giro Tá gente DJMN2 Mini3 Eles conseguem Girar em seu próprio Eixo O RTH Uma coisa Que eu acho Fantástica Eu nunca vi Drone de outras Marcas fazer isso Tá gente Nunca vi Se tem alguém Que conhece Uma marca Outra marca Que consiga O drone Fazer 360 graus Fazer rotação Em seu próprio Em RTH Coloque aí Nos comentários Tá minha gente Que eu mesmo Não conheço É um recurso Fantástico Para a gente Fazer Vídeos Tá gente Fazer takes Como diz Os Experts Takes Muito bom Muito bom Recurso Vamos Vamos tocando Para trás 34% Da bateria Tá gente Chega Chega a 5km Já foi Com esse drone 5km Que é essa bateria Tá Fiz o teste No mesmo No mesmo local Tá gente Que eu fiz Dois anos Atrás Eu fiz o mesmo Refiz o teste Tá no vídeo Anterior Aí A bateria Rendeu quase A mesma coisa A diferença É vento Tá gente Se você faz Um teste Tá 5km Por hora De vento No outro teste Tá 7 Já dá Diferença No consumo Da bateria Então Quanto menos Vento Menos consumo Menos trabalho Para os motores Do drone Tá aí gente O DJI Mini Mini 2 Com 103 1100 Km De voo Bateria 103 Ciclos Novo Firmware Tá gente Novo Aplicativo Tá 1.13.9 Funciona Perfeitamente Tá minha gente Desde que vocês Façam todas As atualizações Não falem Nenhuma Atualização Atualizem Firmware Quando pedir Aplicativo Quando pedir Que trabalhem Em conjunto Tá minha gente Firmware Novo Com aplicativo Novo Não adianta Firmware Antigo Com aplicativo Novo Ou Firmware Novo Com aplicativo Velho Tem que ser Feito Todas as atualizações Vão 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 Otimizando O funcionamento Do drone Otimizando O voo Do drone Tá gente O controle De voo Do drone Otimizando A bateria Gente O consumo A bateria Otimizando Otimizando O aquecimento Do drone Em geral Quando você Otimiza A A bateria E o circuito Do drone Você também Consegue Poupar Uma bateria E consegue Um trabalho Mais enxuto Da bateria Enfim Gente Chegamos Manhã Fria Vou pousar O drone Manualmente 23% Da bateria Minha gente Chegou Com bastante Folga Um dia De bastante Vento E frio Enfim Gente Agradecer Os inscritos E os não Inscritos Se achou Interessante Meu canal Inscreva O sininho Muito obrigado A todos vocês Tchau Obrigado